Olá pessoal, nesse vídeo de hoje eu vou mostrar para vocês como nós vamos baixar e instalar a versão do Spine 2D. Sejam todos bem-vindos ao canal da Academia Unit no YouTube. A empresa que desenvolve o Spine, ela se chama Esoteric Software. Basta você abrir o navegador de sua preferência e digitar o seguinte endereço, esotericsoftware.com. Automaticamente o site vai ser aberto, ele tem um monte de informações legais, vocês podem navegar aí à vontade. Se vocês quiserem partes do site em português, basta clicar nesse link aqui. Mas pessoal, o que eu quero mostrar para vocês sobre a compra, purchase do Spine? Eu vou clicar nesse link aqui e olhem só, aqui eu tenho informações sobre as versões do Spine. Nós temos a versão essencial, profissional, a versão enterprise e a versão de educação. No nosso caso aqui, a essencial, ela custa 69 dólares, um pouco mais acessível. Mas a versão profissional, ela é muito cara, ela custa 369 dólares, mas vale cada centavo pessoal. O resultado final das animações utilizando o Spine para animações simples ou complexas é extraordinário. O que eu quero mostrar aqui para vocês? Existe uma tabela comparativa dos recursos que o Spine tem liberado entre as versões. Olhem só, somente na versão profissional, enterprise e de educação, nós temos todos os recursos liberados. Na versão trial, eu não posso salvar projeto, eu não posso exportar dados, imagens, vídeos e não posso fazer pacotes de texturas. Já na versão essencial, outros recursos estão desativados. Por exemplo, meshes, deformações, clipping e K-Constraint. Eu tenho aqui a parte de áudio, ou seja, o Spine, ele tem todos os recursos, como eu disse, somente na versão profissional, enterprise ou educacional. Olhem só, o que nós vamos fazer aqui agora? Nós vamos instalar a versão de teste, a versão trial. Eu vou clicar no botão try now, testar agora e olhem só, o servidor onde nós vamos baixar o instalador está nos Estados Unidos e o sistema operacional vai ser o Windows. Mas olhem só, eu tenho para Max atuais, Max com processadores Intel e Linux também. No nosso caso, nós vamos utilizar o Windows. Eu vou clicar aqui, o histórico aqui de downloads, ele vai mostrar que está baixando o Spine Trial Setup, vamos esperar ele baixar. Olhem só, foi concluído. E agora, quando eu clicar, pessoal, o Spine, ele vai pedir permissão para fazer alterações no seu dispositivo, no caso aqui, no Windows. Eu vou clicar e confirmar. Façam a mesma coisa aí. Uma vez confirmando, uma tela de acordo de licença vai aparecer na execução inicial do Spine. Eu vou minimizar o site aqui e olhem só, vocês podem ler o termo aí, fiquem à vontade e clicar no botão eu concordo. Pessoal, esta opção aqui é para instalar o Spine para todos os usuários deste computador. Ou seja, se existir pessoas que utilizam esse computador aqui com perfis diferentes, vocês vão poder utilizar o Spine. é bem interessante, tá bom? Como somente eu utilizo este computador, eu poderia utilizar esta opção aqui. Mas eu vou deixar a opção para que outras pessoas possam utilizar com perfis diferentes. Clico no botão próximo. Eu tenho aqui as opções que eu posso selecionar do que eu quero instalar do Spine. Eu vou clicar aqui e marcar também para que ele crie o atalho na minha área de trabalho. Clico no próximo. Aqui eu tenho o local de instalação do Spine. Eu não vou mudar. Clico no botão instalar e ele vai baixar o Spine, uma prévia de instalação dele. Trial, como eu disse. E se vocês observarem, eu já tenho o ícone aqui na minha área de trabalho. Eu tenho um botão aqui, um checkbox, que eu posso clicar no concluir, que ele vai executar o Spine Trial automaticamente. Vou clicar no concluir e logo depois nós teremos uma tela com algumas informações interessantes. O Spine aqui é o Trial. Eu tenho aqui a última versão do Spine, que é a 4.2.08, até a gravação deste vídeo. Eu tenho aqui a parte de idiomas. Eu vou deixar em português. E o que eu quero mostrar nesta tela? Se tiver alguma atualização do Spine, ele vai mostrar aqui. E basta você clicar no botão iniciar, que ele baixa esta versão e faz a instalação. Eu vou clicar no iniciar e olhem só, ele conecta, baixa a versão atual e depois executa ela, pessoal. Eu vou maximizar, olhem só aqui, o Spine finalmente instalado. Mas Stuart, qual é a diferença do instalador Trial da versão profissional? Pessoal, quando você compra o Spine, você recebe um link para baixar a versão completa, com todos os recursos liberados e o número serial para você inserir. Esta é a diferença. Agora, poxa Stuart, por que você está mostrando o Spine, sendo que a versão Trial não vou poder salvar, não vou poder exportar e muitos outros recursos? Pessoal, para que vocês possam ver por que o Spine, para mim, é uma opção muito interessante, muito bacana realmente, para criar as animações. Eu utilizo em todos os projetos que eu faço, na Unreal, na Godot e principalmente no Unity. Ah, mas Stuart, o Unity tem ali um gerenciador de animações, pessoal. O Spine, mesmo assim, ele tem muitos outros recursos que são bem interessantes. E claro, vocês podem escolher em comprar ou não. A questão é mostrar o que ele faz para vocês nessa série, nesses vídeos e no nosso curso do Spine 2D. Qualquer dúvida que vocês tiverem, deixem na descrição desse vídeo que eu vou estar ajudando vocês. E claro, eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Nos veremos em breve no nosso próximo vídeo. E um grande abraço a todos, pessoal. Até mais!